Como os pneus são feitos. Fala Mães da Engenharia, hoje vamos falar de um objeto simples, cotidiano e que todo mundo já teve contato, um pneu. Ah, mas essa é fácil, é só uma roda de borracha. Na verdade é um pouco mais complexo do que isso. As primeiras rodas de veículos rodoviários usadas em carroças e vagões eram feitas exclusivamente de metal ou madeira. Foi somente em meados de 1800, com a descoberta da borracha, que elas foram cobertas pela primeira vez com materiais semelhantes aos pneus de carros que conhecemos hoje. Embora tenham permanecido simples círculos de borracha até o início do século 20, essa ideia acabou alterando quando viram a possibilidade de diminuir os solavancos e aumentar a aderência com o solo com pneus de borrachas inflados. Hoje o pneu moderno requer mais de 200 materiais diferentes, mas vamos entrar mais no detalhe. Os componentes principais de um pneu são, é claro, as borrachas naturais e sintéticas. A borracha é o principal material dos pneus e é responsável pela flexibilidade e aderência ao solo e podem ser extraídas naturalmente de seringueiras, no caso de borrachas naturais, ou produzidas quimicamente, como as borrachas sintéticas. A combinação dessas borrachas ajuda a otimizar a tração, durabilidade e resistência ao desgaste. Depois temos os aditivos químicos e, dentro deles, temos os agentes vulcanizantes, plastificantes, antioxidantes e antiozonantes. O enxofre é o elemento usado para o processo de vulcanização, que endurece e fortalece a borracha, melhorando sua resistência ao desgaste e à abrasão. Já os plastificantes adicionam flexibilidade e maleabilidade à borracha, ajudando a manter a flexibilidade do pneu em diferentes condições de temperatura. Os antioxidantes e antiozonantes protegem a borracha contra o desgaste causado por exposição ao oxigênio e ao ozônio, prolongando a vida útil do pneu. Só que não é apenas borracha e aditivos, mas também temos componentes metálicos, que são fios de aço e talão. Os fios de aço são incorporados na estrutura do pneu para fornecer rigidez e suporte. Eles ajudam a manter a forma do pneu e suportar grandes cargas. Assim como temos o concreto armado, onde adicionamos aço dentro do concreto para melhorar suas características de resistência, o pneu seria uma borracha armada, onde adicionamos fios de aço para melhorar sua resistência e suportar maiores cargas. O talão, geralmente feito também de aço, é acoplado firmemente ao aro do pneu, proporcionando uma vedação segura contra a roda e o pneu, e é crucial para a integridade estrutural do pneu. Em alguns tipos de pneus, podemos ver elementos de Kevlar e fibras sintéticas. Essas camadas são usadas para reforçar a estrutura do pneu e melhorar sua resistência a furos e cortes. O Kevlar, por exemplo, é conhecido por sua alta resistência e leveza, mas ele é mais utilizado em veículos de extrema capacidade off-road. Ainda temos os pigmentos, que são adicionados para dar cor ao pneu e proteger a borracha dos efeitos nocivos da luz UV, que pode causar degradação. E por último, a banda de rodagem, que é feita de uma mistura específica de borracha e aditivos. A banda de rodagem é a parte do pneu que entra em contato direto com a superfície da estrada. Seu design e material são fundamentais para proporcionar tração, aderência e desempenho em diferentes condições climáticas. Muita coisa para apenas uma roda de borracha, não é? Embora os pneus sejam projetados para serem extremamente resistentes e duráveis, sua importância e engenhosidade são frequentemente esquecidas. Um pneu seguro deve ter a capacidade de suportar uma quantidade incrível de carga, suportando a alta pressão do ar interno e ainda resistir a furos externos sem explodir. A chave para essa resistência é o processo de fabricá-lo em camadas precisas e reforçá-los com componentes metálicos onde for necessário. Ok, mas como que isso tudo vira um pneu? Bem, a construção de pneus começa com a preparação dos materiais. Primeiro, os compostos de borracha são misturados em grandes moinhos até alcançar a consistência desejada. Essa mistura inclui a borracha e os aditivos que eu já falei. Simultaneamente, os componentes metálicos com fios de aço e arame de talão são preparados e cortados nas dimensões necessárias. Em seguida, passamos para a construção da carcasa. A primeira camada de borracha é aplicada sobre um tambor giratório. Sobre essa camada são adicionadas camadas de cordão feitas de materiais como nylon, kevlar ou aço. Para melhorar a rigidez lateral e a estabilidade do pneu, uma camada adicional de reforço, geralmente composta por fios de aço ou fibra, é colocada acima das camadas de cordão. Após a construção da carcaça, é hora de adicionar a banda de rodagem. Ela é uma mistura específica de borracha projetada para otimizar a tração e durabilidade. Ela é moldada com padrões e sulcos que melhoram a aderência e a drenagem da água. Por isso que temos diversos tipos de padrões de banda de rodagem, pois algumas são específicas para rodas em asfalto, outras no off-road, outras podem ser uma mistura dos dois e até específicas para contato com gelo. O próximo passo é a montagem do pneu propriamente dito. O corpo do pneu é formado ao enrolar as camadas preparadas ao redor do tambor giratório. Este tambor, que possui um centro flexível, ajuda a unir as bordas das camadas, criando a estrutura básica do pneu. Após a montagem, o pneu é colocado em um molde que dá a ele a forma final e inclui a banda de rodagem com padrões de piso desejados. A etapa crucial seguinte é a vulcanização. O pneu montado é submetido a calor e pressão em uma prensa de vulcanização. Esse processo faz com que os agentes vulcanizantes, como o enxofre, reajam com a borracha, formando ligações cruzadas que conferem resistência, durabilidade e elasticidade ao pneu. Esse processo dura geralmente de 10 a 20 minutos, com temperaturas variando entre 140 e 200 graus Celsius. Após a vulcanização, o pneu passa por uma inspeção e testes. A inspeção visual detecta possíveis defeitos e testes adicionais são realizados para verificar a uniformidade, o balanceamento e a integridade estrutural. Pneus também podem ser submetidos a testes adicionais para avaliar seu desempenho em condições específicas, como resistência ao desgaste e tração. Finalmente, o pneu passa pelo acabamento e distribuição. Ele é marcado com informações necessárias, como algumas dimensões básicas, tipos de construção, diâmetro do aro, índice de carga e até o índice de velocidade, além de passar por um processo de limpeza. Por exemplo, esse pneu aqui, ele possui 265 milímetros de largura do pneu, uma altura de 65% em relação à sua largura. O R indica que sua estrutura é radial com um diâmetro interno de 17 polegadas, um índice de carga de 112 e a letra S indica o índice de velocidade. Nessa tabela, podemos ver o índice de velocidade usados em pneus, onde as letras indicam a velocidade máxima que esses pneus podem ser usados. Após a inspeção final, os pneus são preparados para distribuição e enviados para fabricantes de veículos ou revendedores. Óbvio que essa é uma visão mais geral. Os pneus com finalidades diferentes têm algumas etapas a mais e até outros componentes. Em alguns lugares, os pneus podem ter especificações de acordo com as estações do ano. Parece estranho, mas por exemplo, existem os pneus de verão, que são projetados para oferecer desempenho otimizado em condições de clima quente e seco. Eles possuem um composto de borracha que permanece macio e aderente em altas temperaturas e um padrão de piso que proporciona excelente tração em estradas secas e úmidas. No entanto, esses pneus não são eficazes em temperaturas abaixo de 7ºC e em condições de neve ou gelo, pois não tem a mesma profundidade de sulcos e padrões agressivos dos pneus de inverno. E aí quando o clima esfria, precisamos dos pneus de inverno. Eles são desenvolvidos para oferecer desempenho superior em condições de frio extremo, neve e gelo. Eles mantêm a flexibilidade em temperaturas abaixo de 7ºC e possuem um padrão de piso mais profundo e complexo para melhorar a tração e a frenagem. Os compostos de borracha desses pneus permanecem macios em temperaturas baixas e eles têm lâminas e ranhuras adicionais para cortar o gelo e a neve. No entanto, eles não são ideais para climas quentes, pois podem se desgastar rapidamente. Também temos os pneus All Season, que são uma solução intermediária que oferece desempenho aceitável em uma variedade de condições climáticas, incluindo seca, chuva e neve leve. Eles combinam algumas das qualidades dos pneus de verão e de inverno, mas não possuem desempenho otimizado para condições extremas. São versáteis e adequados para a maioria das condições de estrada, mas não são especializados para clima severo. Para os mais aventureiros, temos os pneus Off-Road ou All Terrain. Eles são projetados para enfrentar terrenos não pavimentados, como trilhas, areia, barro e pedras. Eles oferecem tração superior em superfícies irregulares e são frequentemente usados em veículos 4x4 e SUVs. Esses pneus possuem um padrão de banda de rodagem mais agressiva, com surcos mais profundos e espaçados, além de uma construção robusta para resistir a perfurações e impactos. No entanto, podem gerar mais ruído e oferecer uma condução menos suave em estradas pavimentadas, além de desgastar bastante quando usados em terrenos rígidos, como concreto ou asfalto. E para os mais apressadinhos, os pneus super esportivos. Esses são projetados para maximizar o desempenho em veículos de alta performance, como esportivos e carros de corrida. Normalmente, eles são marcados com índices de velocidade mais altos, conforme eu mostrei na tabela de letras. Isso porque, se vamos usar os veículos para atingir velocidades altas, o pneu também precisa suportar essas velocidades. Eles oferecem aderência excepcional e estabilidade em altas velocidades, utilizando compostos de borracha avançados que proporcionam excelente aderência e padrões de piso otimizado para desempenho em pista seca. No entanto, eles têm uma vida útil mais curta e não são ideais para condições de neve ou chuva. Temos também os pneus Run Flat, que são projetados para permitir que o veículo continue a ser dirigido por uma distância limitada após o furo, geralmente entre 80 a 100 km, para que o motorista possa encontrar um local seguro para parar. Eles incluem reforços adicionais nas laterais do pneu, para suportar o peso do veículo, mesmo com a pressão do ar baixa ou ausente, embora possam oferecer uma condução mais dura e sejam frequentemente mais caros. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever. Se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades, que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, sabia dessas diferenças entre os pneus? Ou era daqueles que achava que pneu é tudo igual? Conta aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí a Mãe Estrejaria. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.